E sobre a garota. Mas o quanto da Nikki vai permanecer? Se sua luz vive, ela está perdida. O Drax estava mergulhado na promessa e nós conseguimos... Foi eu! Vindo mundo aqui, lembra? Depressa, bora! Recozijem-se! Vocês chegaram a tempo para o milagre. Grande Unificador, eles têm que testemunhar. Você cuida disso? Com certeza. Com certeza. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Está a dor! Cumpra a promessa! Seu monstro! Mantis! Mantis! Antes, onde... Eu vou te arrebentar! Ruth, vê se consegue... Nick! Peter! Peter! Podemos salvá-la! Você pode me ouvir? Ela precisa da... Você tá... Quase lá! Concentre-se em mim, Peter! Concentre-se na minha voz!